Salve, galera! Como é que tamo? Bah, meu! Tô muito animado pra gravar e editar mais vídeos aqui pro canal. Imagino que vocês estão na mesma, com muita vontade de sair gravando. Mas antes, vamos aprender um pouco mais sobre composição da imagem. Compor uma imagem é pensar sobre cada elemento que faz parte dela. Cada pessoa, objeto ou paisagem. E tem que se ligar, hein? Esses elementos são formados por linhas, formas, áreas claras e áreas escuras. E tudo isso vai direcionar o olhar e a interpretação de quem assiste o vídeo. É tudo que tá no teu enquadramento. Aliás, esse é um termo muito famoso no audiovisual. Enquadramento é o que vemos no visor da câmera enquanto estamos gravando. E é o que escolhemos mostrar. E, por exemplo, vocês só tão vendo esse pedaço do meu quarto. E não a bagunça que tá atrás da câmera. O massa é mostrar o que for necessário pra galera entender a ideia que tu quer passar. A narrativa. Eu descobri alguns cuidados que a gente tem que ter na hora de enquadrar. Por exemplo, ao filmar uma pessoa, fica ligado para não gravá-la aos pedaços. Nem deixar muito teto. Ou muito chão. E essa é uma dica que meu pai daria pra mim. Cuidado com a bagunça. Muitas vezes, algo interessante acaba se perdendo no meio de tanta informação. Ou acaba ficando pequena e sem graça com tanto espaço vazio ao redor. O ideal é deixar só o que for necessário para compor a cena. Estudando sobre isso, logo de cara eu pensei. Mas é tanto detalhe. Como eu vou encontrar o enquadramento massa? Mas é como no skate. Pra acertar uma manobra, é tentar, tentar de novo e tentar. No audiovisual, é assim também. Tem que se mexer e procurar outros ângulos de visão. E pra ajudar, existe a regra dos terços. Primeiro, tem que ativar essa grade aqui. Procure aí nas suas configurações. E aí o lance é posicionar o principal elemento do plano em um desses pontos aqui. Onde as linhas se cruzam. É uma regrinha básica pra deixar as imagens mais equilibradas. Massa, né? E vamos seguir falando sobre imagem. Só que agora, um novo assunto. Corte, cena... Bah! Ainda bem que meu pai me trouxe um suco. Porque a gente tem muito papo ainda pela frente. O assunto agora são as unidades do audiovisual. Corte, plano, cena, take e sequência. Bom, vou usar um vídeo que eu fiz um tempo atrás pra exemplificar todos esses elementos. Pra começar, o plano. Que é a menor unidade do audiovisual. Ele é a gravação contínua de uma ação filmada de um determinado ângulo. Olha só, vou explicar e colocar o vídeo aí na tela pra vocês sacarem melhor. Fala galera, hoje eu vou gravar umas manobras pra ver como é que anda a minha evolução e tal. Então, bora lá? Temos esse plano e depois esse aqui. Já a cena é uma unidade dramática com continuidade de lugar e tempo, que pode ser dividida em vários planos. Aqui no meu exemplo, tem duas cenas. A primeira é essa que a gente acabou de assistir, gravada dentro do quarto, com dois planos diferentes. A segunda cena é essa daqui, onde eu tô no pátio de casa fazendo umas manobras. E ó, até que mandei bem nessa manobra aqui, hein? Mas bom, seguindo. E agora vamos falar de corte, que é a passagem de um plano para outro na edição. Como aqui ó, o plano A e depois o plano B. Sacou? E quando a gente tá gravando, o corte é o ato de interromper a gravação. É quando alguém grita lá do fundo, corta! E aí, tem o take, que é quantas vezes gravamos o mesmo plano. Aqui eu tô filmando uma manobra num mesmo plano, pra ver minha evolução e tal. Cada vez que filmei, foi um take. Ao total, foram três. Viu? E quando olhamos duas ou mais cenas ligadas por uma ação dramática, viram o quê? Uma sequência. Então vamos ver de novo esse belíssimo exemplo com esse belíssimo ator. Fala galera, hoje eu vou gravar umas manobras pra ver como é que anda minha evolução e tal. Então, bora lá? Viu só? Não é tão difícil como parece. E se tu esquecer, volta aqui no vídeo pra rever. Planos. Quais são seus planos pra hoje? Bem, eu sei que o meu é te explicar o que são planos no audiovisual. Piedinha ruim, né? Mas seguimos. Vamos começar pelo plano geral. Usamos ele pra indicar onde a história se passa. Temos também o plano conjunto. Ele mostra o personagem de corpo inteiro, ou um grupo de pessoas no cenário. Sua função é ambientar a história ou enfatizar a ação. Esse é o plano americano. Nele, nós somos enquadrados acima do joelho. Foi muito usado em filmes de faroeste pra destacar as armas que os cowboys carregavam. Já o plano médio mostra acima da cintura e é muito usado na televisão. Tem também o primeiro plano, que é tipo uma foto 3x4. Ele demonstra a emoção e a direção do olhar. Esse é o primeiríssimo plano. Aqui, o rosto da pessoa ocupa a tela inteira, focando nas expressões faciais e demonstrando emoções. E por último, o plano detalhe, que tem a função de mostrar detalhes. Aham, detalhes importantes. Pronto, agora que tu já sabe mais sobre planos, se quiser, pause o vídeo aí e coloque em prática. Até porque é na prática que fica bem mais fácil. Mas volta aqui pro vídeo que tem mais dicas. Antes de começar a gravar, tem que tomar cuidado com algumas coisas. Primeiro, a resolução do vídeo. Vou mostrar pra vocês aqui no meu celular. A resolução tá relacionada com a qualidade final do vídeo. Por isso é bom deixar na maior resolução possível. Mas claro, vai ocupar mais memória também. E aí já vamos pra segunda dica. Não dá bobeira. Confere se tem espaço na memória e bateria suficiente. Olha aí a pré-produção. E aí vai mais uma diquinha que vocês vão pensar. Bah, Vini. Que bobagem. Mas... Limpa a lente do teu celular. Aham. Dá uma baita diferença. Opa. Acho que isso é um sinal pra encerrar o vídeo de hoje. Mas quero deixar um desafio pra vocês. Crie em grave uma cena utilizando todos os planos possíveis que foram estudados aqui. Salva essas imagens que nos próximos vídeos nós vamos aprender a editar. Beleza então. Vou aproveitar o resto do dia pra fazer um rolê de skate e fazer mais umas imagens. Então, compartilha esse vídeo com os amigos e é nóis. Fui! E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma